A Câmara dos Deputados comemora os 200 anos da Independência do Brasil. Uma personalidade ou fato histórico de relevância serão homenageados a cada ano até o Bicentenário da Independência. Este é o ano da Imperatriz Leopoldina. A arquiduquesa Dona Carolina Josefa Leopoldina da Áustria, filha do Imperador Francisco I da Áustria e de Maria Isabel de Bourbon, nasceu em Viena em 1797. Leopoldina casou-se por procuração com Dom Pedro de Alcântara, em Viena, em 13 de maio de 1817. A Caminho do Brasil passou a assinar Maria Leopoldina em homenagem à nova pátria. Maria Leopoldina foi preparada para manter fidelidade à monarquia absolutista. Entretanto, acabou por assumir papel de protagonismo na libertação da colônia de Portugal. Em agosto de 1822, enquanto Dom Pedro fazia visitas a São Paulo, Maria Leopoldina assume a regência do Reino do Brasil e a chefia do Conselho de Estado. No dia 2 de setembro, o Conselho se reúne para deliberar sobre a independência do Brasil. Ao final da reunião, Maria Leopoldina escreve uma carta ao marido, pedindo a ele para lutar pela independência. A influência de Dona Leopoldina junto ao seu pai fez com que o poderoso chanceler da Áustria, o príncipe de Metternich, se curvasse e aceitasse a independência brasileira. Esse reconhecimento forçou Portugal a aceitar a emancipação política do Brasil. No dia 1 de dezembro de 1822, Dom Pedro I e Dona Maria Leopoldina foram coroados como os primeiros imperadores do Brasil. A morte de Maria Leopoldina em 11 de dezembro de 1826 provocou o que se considera o primeiro luto nacional brasileiro. A morte de Maria Leopoldina